O JB Litoral foi conhecer a colônia Potreiro, localizada dentro da área de proteção ambiental de Guaratuba. Cerca de 50 famílias vivem na região. A comunidade recebeu o JB Litoral na Associação de Produtores Rurais Nova Comunidade, onde relataram as principais dificuldades enfrentadas por eles. Foi protocolado em 2017, reivindicando aqui as estradas, a melhoria e transporte escolar para as crianças. Sempre jogam a culpa no IAT, que precisa dessa liberação para a gente conseguir as estradas. Tem mais, eu acho, uns 29 pontos de barreira que os moradores se reuniram e pagaram alguém aqui que tem trator para desobstruir, para a gente poder passar. Os problemas nas estradas afetam até o acesso à educação. No caso dos alunos da rede estadual de ensino, eles não têm transporte escolar e precisam caminhar até o ponto de ônibus mais próximo, a cerca de 4 quilômetros. De manhã, meu pai leva para a INE, ele está meio escuro, daí para voltar, mas eu volto um dia bem. Pensei em parar de estudar, mas não dá para parar, tem que pensar no futuro. Então, a educação é mais complicada ainda. Estava tendo muita reclamação, a escola está sem condição ali, com professores, né? As crianças não estão tendo um aprendizado adequado, mas a nossa reivindicação era uma escolar para o município e para o estado. Já que a Prefeitura de Guaratuba não tem escola para as crianças do estado, a gente pede pelo menos o transporte, né? Porque eles estudam ali em São José dos Pinhais, na escola Unice Borges. E desde lá tem alunos que desistiram de estudar por condições das estradas, que daí não tem o transporte, né? Já os alunos da Rede Municipal de Educação contam com o transporte escolar. Porém, em dias de chuva, as condições das estradas não permitem o deslocamento. Além disso, eles reclamam da estrutura da escola. Aí a escolinha não tem parquinho, e isso também a gente pediu lá, né? A criança não tem o que brincar. Não tem refeitório, é refeitório tipo uma sala aberta. A gente não tem parquinho para brincar, a gente não tem nada. Para a gente brincar, a gente tem que levar nossas próprias coisas ou ficar dentro da sala de aula. Agora a gente está aqui com os produtores de banana da Colônia Potreiro. Eles vão contar um pouquinho mais para a gente sobre a realidade de quem produz a banana e precisa escoar essa banana por uma estrada aqui que está sem condições. Você vê o sofrimento, as estradas nossas ruem, quando chove, praticamente quase não tem jeito de tirar a mercadoria. Daí, Maria Pardo, a mercadoria perde. A estrada fica muito ruim, o trator não consegue entrar para tirar. Ele precisava que arrumasse as estradas. A situação das estradas está péssima. Não tem saibro, está mal drenada quando chove. Fica complicado até mesmo para trator. Para escoar a banana, a gente atravessa o rio. O rio, quando chove, chega a subir 3, 4 metros de altura. É uma questão de risco à vida dos operadores do trator. Com toda a dificuldade de deslocamento e a distância dos centros urbanos, a situação ainda piora em casos de quedas de barreiras. Caiu lá embaixo, a gente ficou 10 dias isolado. Só deram uma da piada, mas se você descer, você vê que está bem perigoso. Não tínhamos luz, não tinha acesso de estrada, nada. Se acontecesse alguma coisa, moria ali mesmo. Porque a gente não tinha conseguido.